Olá, bem-vindos a mais um unboxing Brasil, que eu sei que vocês amam, que vocês gostam, que é o vídeo favorito de vocês, mas hoje é um unboxing muito especial, porque é o unboxing das minhas escolhas no Amazon Prime Day. Gente, tem livro que eu paguei R$6,00, sim, tem um livro aqui que eu paguei R$6,00, tem outro aí que eu dei uma ousada, falei, ai, acho que eu vou investir nesse aqui, porque ele é um livro mais caro mesmo. Enfim, prometo que será um excelente unboxing, mas antes, antes, você já se inscreveu no canal? Não? Então, por favor, se inscreva, já aproveita, se inscreve e, ó, ativa o sininho pra você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo. Já quer me deixar um like? Facilita a minha vida, já me deixa um like. E se você também se interessar por qualquer um dos livros que eu vou mostrar aqui, tem o meu link da Amazon na descrição do vídeo pra cada um deles, tá, gente? Vocês não pagam nada mais por isso, é o mesmo preço ali normal, pro consumidor normal na Amazon, mas vocês me ajudam com uma pequena comissão. Bom, bora abrir caixa, gente, porque olha, tá bem recheado, hein? O sorriso, o sorriso que a gente ama receber, né? Sorriso da Amazon. E nesse pacotinho aqui, gente, tem o primeiro livro que eu comprei. Na verdade, eu não comprei no Prime Day mesmo, eu comprei num esquenta, porque a Amazon faz num esquenta antes, e eu paguei R$ 9,99, sim. Que foi O Casal Que Mora ao Lado, da Sherry Lapina. Sim, gente, eu paguei R$ 9,99 nesse livro. E eu confesso pra vocês que a sinopse desse livro mexeu comigo, mexeu mesmo comigo. Presta atenção nela, gente. É o aniversário de Graham e Cynthia, sua esposa, convida os vizinhos, Ana e Marco Conte, para jantarem. O Marco acha uma super ideia, acho que vai ser muito bom pra Ana, porque ela quase não sai mais de casa depois que a Cora, né, a bebezinha deles nasceu, porque ela teve aí todas as questões, né, do pós-parto, teve até uma depressão pós-parto. Então o Marco acha que vai ser uma ideia genial pra fazer a esposa sair de casa pelo menos um pouquinho. Porém, no último minuto, a babá da Cora liga dizendo que não vai poder ir, não vai poder ficar com a bebê. E a Cynthia tinha pedido pra que eles não levassem a criança. Não assim, nada pessoal. Ela só não gosta de bebês chorando. E o Marco garante pra Ana que não tem o menor problema deles irem, que a Cora vai ficar bem dormindo lá no bercinho dela, afinal, eles moram na casa ao lado. Bem coladinha aqui, como a gente pode ver na capa. Ele diz que eles podem levar a babá eletrônica pra ficar ali de olho na menina, e que de meia e meia hora eles podem dar uma revezada e ir lá e checar se tá tudo ok. A Ana acha que isso não tá certo, ela fica com um pressentimento estranho a noite inteira. Em um determinado momento do jantar, ela percebe que Marco, seu marido, está na maior cara de pau flertando com a vizinha. com a Cynthia. E aí ela chega à conclusão que ela realmente não devia ter ido, não devia ter deixado o bebê sozinha. Quando eles finalmente voltam pra casa, a porta da casa está aberta. Quando eles sobem, o grande pesadelo deles acabou de acontecer. A Cora desapareceu. E ao enfrentarem a pressão da opinião pública e de um detetive que tá investigando o caso, Annie e Marcos se veem ali, ó, no meio de uma rede de intrigas e mentiras, que trará à tona segredos aterrados. Gente, sério, assim, foi uma sinopse que mexeu muito comigo. Primeiro, assim, que eu já julguei essa mãe e esse pai, já julguei, julguei mesmo. Eu falo, meu Deus do céu, você não sai de casa por dois segundos largando um bebê sozinho, pelo amor de Deus, o que esse povo tem na cabeça? E aí, amor, eu já tô achando que o marido dela tá nessa treta aí, tô achando, tô achando. Mas, ó, a minha expectativa com esse livro está lá em cima. Tá muito alta. Eu tô esperando tudo desse livro. Será que eu vou me decepcionar? Gente, alguém aí já leu? Me conta. Não me dá spoiler. Só me conta se ele realmente é tudo isso que eu tô esperando. Porque eu tô com uma expectativa realmente muito alta. E ele é publicado pela Record. Aqui a lombada dele. Aqui atrás. Aí tem aqui, ó. Pensei que ler um livro de uma tacada só fosse muito clichê. Eu me enganei. Lindwood Barclay. Uma história surpreendente que conduzirá o leitor a uma montanha-russa de emoções. Tess Gerritsen. Sério? Eu... Eu... Eu quero começar a ler esse livro hoje. Ele tem 293 páginas e eu paguei R$ 9,99. Esse outro aqui não era dos mais barateques, tá, gente? Mas é um livro que eu queria já há algum tempo. E vocês vão entender o porquê. Vocês estão preparados, Brasil? Pelo amor de Deus. Senta. Eu, Mip, escondi a família de Anne Frank. Gente! Meu Deus! O livro que conta a história da Mip. Ai, minha nossa senhora. Eu tava de olho nele, ó. Faz muito tempo. Não que ele é, assim, um livro caríssimo, né? Mas se a gente pode comprar numa promotion? Por que não comprar na promotion? Eu paguei R$ 27,00 nele. Então, é um livro aí um pouquinho mais caro. Geralmente, gente, eu gosto de gastar aí uns R$ 20,00, no máximo. Mas eu abro algumas exceções quando eu sei que é um livro mais caro. Mas é que esse aqui, vocês sabem, Anne Frank. Eu não resisto, Brasil. E eu não sei se todo mundo lembra, né? Se todo mundo sabe. Mas a Mip era uma das funcionárias, né? Do Otto Frank, do pai da Anne. E ela foi uma peça, assim, fundamental, gente. Pra que tanto a família da Anne Frank, como os outros moradores do anexo secreto, conseguissem aí ficar em segurança por mais de dois anos no esconderijo. E nesse livro aqui, a Mip vai narrar pra gente a sua história, desde a sua infância, como uma refugiada na Primeira Guerra Mundial, até o momento em que ela colocou nas mãos de Otto Frank o famoso diário xadrez. Sim, gente, foi a Mip que salvou o diário, quando, logo depois que a família Frank foi presa, quando ela entrou no anexo secreto, ela viu o diário com as páginas, as folhas dos cadernos, né? Tudo jogado no chão. Ela juntou aquilo, guardou o diário durante anos e entregou pro Otto quando ele voltou da guerra. Bom, nem preciso falar para separarmos a caixinha de lenço. Povo que gosta da Dani Frank, porque, gente, sério, é muita admiração por Mip. Mip realmente, assim, acho que todos, todos que estavam ali, né, que ajudaram a família Dani Frank e os outros moradores do anexo a se esconderem, são pessoas, assim, que merecem ser estudadas, lidas, celebradas, porque são pessoas com muita coragem. Mas a Mip, em especial, gente, ela foi uma pessoa muito importante depois, sabe? No pós-guerra, todo o apoio que ela deu pro Otto. Enfim, ela foi uma pessoa muito importante. E essa sagacidade de salvar o diário, gente, meu Deus do céu, foi essa mulher que salvou uma das obras mais importantes da literatura mundial. Gente, eu não tava preparada pra isso. Vou mostrar a primeira capa, que olha que linda o Mip e a Dani Frank em uma coisa, assim, rosa, né? Ai, gente, que lindo! Olha, Amsterdã. Aqui é onde era, né, o anexo secreto, onde era o escritório do Otto Frank. A letra da Anny, um trecho do diário. Meu Deus do céu! Gente, eu não estava preparada pra isso aqui. Ai, meu Deus do Senhor! Olha aqui atrás também tem. Ai, gente! Ô, meu Deus, que coisa linda! Olha aqui, ó! E até tenho aqui um adendo dizendo que publicado anteriormente no Brasil pela editora Gutenberg com o título Recordando o Anny Frank. Então ele já foi publicado aqui no Brasil. Essa edição aqui é da editora Vestígio. E temos fotos aqui atrás. Espera que eu vou mostrar. A Mip aqui. Olha, ela e o Otto no escritório em 37. Anny e a Margot aqui em cima. Ó, como era a estante que escondia, né, a entrada pra anexo. Aqui uma fotinho dela já, senhorinha. Ai, gente! Que emocionante! Bom, esse aqui eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito que preciso ler esse ano. E aí tá escrito aqui, tem umas aspas dela mesmo que diz... Brasil, segura que aqui dentro tem promoção, hein? Bora lá! Bora abrir essa promoção! O Hobbit, do Tolkien. Sabe quanto eu paguei? 20 reais. Sim! 20 reais! Gente, 20 reais neste livro clássico. capa dura com marcador em fitilho. E, e, e... Que eu sei que tem uma surpresa aqui dentro. Um pôster! Vou ver o pôster primeiro. Ai, amo! Nem li... Já... Nem li o livro, eu já quero enquadrar, gente. Vamos enquadrar esse pôster. Olha que coisa linda! Valfenda! Valfenda! Gente, que maravilhoso! 20 reais! Não, e eu tô muito empolgada porque, enfim, né? Um grande clássico aí, eu nunca li, gente. Tô até vergonha de falar que eu nunca li, mas agora, pelo menos, na minha estante, ele já vai estar. E pra quem nunca ouviu falar, qual é a história do Hobbit? Bilbo Bolseiro era um dos mais respeitados Hobbit do condado, até que um dia, o mago Gandalf bate a sua porta. A partir de então, toda a sua vida pacata e campestre começa a mudar. Ele é convocado para participar de uma grande aventura por Thorin Escudo de Carvalho, um príncipe do poderoso povo dos anões. Essa jornada fará com que Bilbo, Gandalf e os 13 anões atravessem a Terra-média, passando por inúmeros perigos. Sejam eles os enormes trolls, as montanhas nevoentas infestadas de goblins, a muita antiga e misteriosa Treva-mata, até chegarem, se conseguirem, na Montanha Solitária. Lá está um incalculável tesouro, mas tem um detalhe. Deitado em cima dele está Smog, um dragão. Lançado em 1937, o Hobbit, gente, foi um divisor de águas da literatura fantástica mundial. E este livro, essa história, né, é a história que antecede a história do Senhor dos Anéis. Isso eu não sabia, porque eu também não li o Senhor dos Anéis. E até hoje, Hobbit é considerado por muitos o melhor livro infanto-juvenil de todos os tempos. Enfim, curiosa estou, né, gente? Estou aqui, ó, gulindo minha vergonha de nunca ter lido o Hobbit. E eu conheço muita gente que, assim, ama, é fã, é enlouquecido, né? É tipo a galera do Harry Potter, pra gente trazer uma referência um pouquinho mais nova, né? Tipo os Potterheads, não é mesmo? Mas eu também conheço muita gente que leu e abandonou. Não conseguiu entrar, não conseguiu comprar a história, achou o livro um tanto difícil e abandonou. E eu conheço muita gente como eu também que nunca leu. De que time que você é? Me conta, me conta se você é fã do Hobbit ou se você abandonou. Eu só sei, gente, que esta edição da HarperCollins, por 20 reais, foi um grande achado. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda. Ai, um mapa das Terras Selváticas. Deixa eu ver, ó. Aqui temos... Temos aqui... Que lindo! Aqui atrás também... Que bonito, gente. Ai, sério. Uma edição muito caprichada, né, gente? Olha que coisa mais linda. E ele tem 331 páginas. Nesta caixinha aqui, Brasil, tem o quê? A minha ousadia. O livro que eu ousei. Sim, eu comprei aí um livro um pouco mais caro, mas ele é um livro um pouco mais caro mesmo. Então, enfim, ele foi mais salgadinho, mas vocês já vão entender o que eu tive que comprar. Vocês estão preparados, Brasil? Segura a respiração. Segura, porque esse merece. Frida, a biografia da Hayden Herrera. Meu Deus do céu! Gente, eu estava louca por este livro. Quando eu fui na Bienal, eu fui no estande da Globo, eu dei uma olhada, mas ele estava muito caro. Eu falei, não, eu vou esperar. Qualquer coisa eu pego na festa do livro da USP, se eles levarem. Aí veio a Amazon Prime Day e fez por quanto? Por 37 reais. Não é baratex, baratex, porque o que eu falei, nós sempre procuramos o quê? Uns livros de até 20 reais. Não é, mas ele é um livro mais caro. Quando eu vi 37 reais, eu falei, não, gente, eu preciso. Eu preciso adquirir, porque olha o tamanho desse livro. 37 reais. E a história da Frida é muito fascinante, né, gente? Eu gosto muito. Nossa, eu morro de vontade de ir até a cidade do México, a casinha azul que ela morava. Ai, gente, que vontade que eu tenho de conhecer aquele lugar, assim. Nossa, eu acho que é um lugar tão simbólico, né? Olha, olha que... Olha, gente, isso aqui é lindo demais. Eu sei que eu acho que ele deve ter... Nossa, tem um monte de fotos aqui. É que ele é pesado, eu não consigo mostrar direito pra vocês, mas tem as pinturas da Frida, tem fotos. Gente, e tem uma coisa... Não que eu julgo a Frida, assim, não julgo a Frida, não. Mas, sério, eu acho essa mulher tão poderosa. Como é que ela ficou tantos anos casada com aquele homem bosta, gente? Sério, eu não me conformo. Eu não me conformo. Eu falo, meu Deus, uma mulher tão poderosa. Como que pode? Nossa, tem muita foto, gente. Tem muita, muita, muita foto. Ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo as cores? Tá diferente? Cada bloquinho desse aqui, ó, que é branco, é tudo foto. Tá? Tudo foto, foto das obras, foto de tudo. Sério. E eu vou ler aqui pra vocês que eu acho que foi a melhor definição que eu encontrei para o que é este livro, tá? Essa é a biografia definitiva de uma mulher que conheceu figuras decisivas do século XX. Henry Ford, Nelson Rockefeller, André Beton, Marcel Duchamp, Serguei Einstein, Pablo Neruda. Criou um estilo único nas artes e acabou por se tornar um ícone pop. Foi, de fato, o lançamento desta obra, um dos grandes impulsionadores de um verdadeiro revival de Frida Kahlo nos Estados Unidos e daí em todo o mundo. Aclamada por leitores e críticos, esta biografia da pintora mexicana revela uma mulher de extremo magnetismo e originalidade, uma artista cuja intensidade provinha diretamente de suas experiências. A infância nos arredores da cidade do México durante a Revolução Mexicana, um acidente devastador aos 18 anos de idade que a deixou inválida e impossibilitada de ter filhos, seu casamento tempestuoso com o muralista Diego Rivera e casos de amor com homens como Trotsky, sua associação com o Partido Comunista, seu mergulho na cultura e no folclore mexicano e seu amor pelo espetacular. A historiadora de arte Haydn Herrera realizou dezenas de entrevistas e entremeou vida e obra não só com o rigor e a cuidade de uma especialista, mas também com clareza, fluidez e sedução. Sério, eu... Ai, nem precisa falar, né, gente? A gente já sabe que vai ser um livro muito incrível, né? E ele tem 620 páginas. Bora pra mais uma caixinha! É um livro que tá sendo um babado. Kim Jong-un, nascida em 1982, da Shonanju. Gente, este livro está fazendo um sucesso, né? Meu Deus do céu, tem muita gente lendo e principalmente a mulherada está amando. E um parênteses, tá? Esse é o primeiro livro da Intrínseca que eu mostro aqui, mas eu comprei bastante coisa da Intrínseca, tá, gente? Porque a Intrínseca não participa, por exemplo, da festa do livro da USP. Então, como eu gosto muito dos livros que ela publica, toda vez que tem Book Friday, Black Friday, Amazon Prime Day, eu sempre foco também nos livros da Intrínseca que eu sei que são mais difíceis de encontrar com desconto. E qual é a história deste livro que está fazendo um grande sucesso pelo mundo? Em um pequeno apartamento nos arredores de Seul vive Kim Jong-un, uma jovem millennial que acabou de largar o seu emprego numa agência de marketing para se dedicar em tempo integral à filha recém-nascida. Mas, em pouco tempo, ela começa a apresentar aí alguns comportamentos um tanto estranhos que deixam os sogros e o marido muito preocupados. Kim personifica vozes de outras mulheres, vivas e mortas. E a estranheza do seu comportamento vai aumentando na mesma proporção que a preocupação do marido que aconselha que a Kim procure, então, um psiquiatra. É, então, que a sua trajetória é toda contada ao médico. Nascida em 1982 e tendo um nome bastante comum de meninas coreanas, ela percebe cedo como é desfavorecida perante ao irmão mimado, em que seu comportamento sempre foi e ainda é controlado, vigiado e cobrado por homens que estão ao seu redor. Desde os professores do ensino fundamental que impõem uniformes rígidos às meninas, até os colegas de trabalho que instalam uma câmera escondida no banheiro feminino para postarem as fotos das colegas nuas em sites de pornografia. Aos olhos do pai, a culpa para os homens que a assediam é da própria Kim. E aos olhos do marido, é dever dela, sim, abandonar a carreira para cuidar da casa e da filha. E diante de tudo isso, fica a pergunta, será que o psiquiatra da Kim vai conseguir curá-la? Gente, olha, ele é um livrinho bem pequeno, ele tem 169 páginas, mas eu acho que para nós mulheres, só lendo a sinopse, é um soco no estômago, né? Eu acho que não tem uma mulher no mundo que vá ler esse livro e não vai se identificar com alguma coisa dessas questões todas que eles trazem. É uma edição muito bonita, a capa muito bonita, como tudo da Intrínseca, né? A Intrínseca capricha muito nas edições dele, e realmente ele é um livro bem fininho, aqui atrás tem uma foto da autora, da Cho, e aqui tem também duas aspas. Ji-Yung, como Gregor de A Metamorfose, se sente tão massacrada pelas expectativas sociais que não há espaço para si mesma dentro do próprio corpo. Sua única opção é se tornar alguma outra coisa ou pessoa, do The New York Times. Assim como Parasita, filme vencedor do Oscar, Kim Ji-Yung, nascida em 1982, pode mudar a história. O livro se tornou uma obra fundamental em discussões sobre feminismo e questões de gênero, do The Guardian. Ou seja, pode esperar que é um baita livro. Ah, e eu paguei 25 reais. Mais uma caixinha. E o meu escolhido foi, tarararam, Tempo de Luz, da Whitney Scherer. Gente, seis reais. Eu paguei seis reais neste livro, Brasil. E ele também é um livro da Intrínseca, né? A gente aproveitando para comprar os livros da Intrínseca. E, nossa, essa sinopse, gente, me deixou tão curiosa. Eu achei, assim, eu sei que ele é, ele é um livro, ele é ficção. Ele não é autobiografia, nem nada disso. Mas vocês já vão entender porque eu fiquei tão curiosa com esse livro. Quando chega a Paris, Lee Miller está disposta a começar aí uma grande carreira como fotógrafa. Ela era uma modelo de muito sucesso em Nova York, mas ela já estava cansada aí, na verdade, de ser o objeto a ser fotografado. E ela queria, na verdade, agora mostrar para o mundo um outro olhar, né? Mostrar para o mundo, o mundo visto sob a perspectiva dela. Eis que o ambiente boêmio da cidade propicia o encontro de Lee com ninguém mais, ninguém menos que Man Ray. Dando início a uma história de amor, amadurecimento e descobertas que mudará a vida dos dois. Mais velha, morando em Sussex, na Inglaterra, ela começa aí a rememorar esses tempos em que morou na cidade Luz e até mesmo quando ela trabalhou como correspondente fotográfica na Segunda Guerra Mundial. No livro, a Whitney nos mostra também um outro lado do Man Ray enquanto amante e mentor. E, neste ambiente livre e artístico, as mulheres não deixam de sofrer o machismo, porque no círculo de amizades do Man Ray os artistas homens não levavam o trabalho das mulheres a sério, fazendo com que a Lee ficasse refletindo em dúvida sobre as suas próprias decisões e o seu próprio talento. E, gente, ele é um livro de ficção, mas eu estou, assim, muito curiosa para saber todas essas questões que ela traz do Man Ray. Em todo lugar que eu li, ele é uma ficção, mas eu quero entender o que é verdade, o que é mentira. Bom, eu acho que esse machismo existia mesmo, né, gente? Existe até hoje. Imagina a década de 30 em Paris se não existia, mas eu quero entender o que é verdade, o que é mentira da vida do Man Ray. Eu já estou, assim, enlouquecida para ler este livro e também para fazer aquela pesquisa depois para saber o que é verdade, o que é invenção, o que a autora ficcionou. Enfim, gente, eu estou muito curiosa. R$6,00. Novamente, digo o preço aqui para vocês. Ai, olha a torre aqui. Eu amo livros com a torre na capa, gente. Eu amo. Olha aqui atrás. Uma foto da Whitney. Ele tem 381 páginas e aqui tem uma aspas, olha só. Tempo de Luz é uma história de amor moderna e um retrato hipnotizante da transformação de uma mulher de musa artista. Sabe quem falou isso aqui, Brasil? Celeste Ng, autora de Pequenos Incêndios por Toda Parte. Enfim, você já leu? Você sabe o que é ficção, o que é realidade nesse livro? Me deixa uma mensagem que eu estou muito curiosa. Pode dar spoiler que eu não ligo. Este sorriso, este pacote está pesado, Brasil. E eu já vou mostrar para vocês o porquê. O Amigo Imaginário, Stephen Chubonsky. Meu Deus... Gente, olha essa taroba. Esse livro é pesado. Olha isso aqui, esse calha-masso. Sabe quanto eu paguei? R$25,00. Sim, R$25,00. Esse aqui também é outro, gente, que eu estou, olha, esperando a hora certa para comprar. Mas eu confesso que eu acho que eu tenho um pouco de medo desse livro. Eu não sei se eu tenho o psicológico preparado para ler. Olha isso aqui, gente. Ai, meu Deus. Esse aqui também tem um fã-clube na internet que é uma coisa de louco, né? Bom, e qual é a história de Amigo Imaginário? Kate Reese está fugindo. Determinada a dar uma vida melhor para ela e para o seu garotinho, Christopher, ela foge no meio da noite de um relacionamento completamente abusivo. Eles acabam se sentindo atraídos pela pequena cidadezinha chamada Millgrove, na Pensilvânia. Uma cidade tão pequena, tão pequena, gente, que somente uma estrada dá acesso para o local. E, a princípio, Millgrove parece aí o lugar perfeito para Kate e Christopher se estabelecerem. Porém, eis que o Christopher acaba desaparecendo por seis dias sem deixar rastro, gente. O desespero da Kate e da polícia procurando, eles não encontravam o garoto em lugar nenhum e nenhuma pista dava indícios do que poderia ter acontecido com ele ou para onde ele poderia ter ido. Até que uma noite, Christopher ressurge saindo de um dos bosques da cidade. Christopher estava aparentemente fisicamente ileso, mas alguma coisa nele tinha mudado. Christopher volta acompanhado de uma voz dentro da sua cabeça que somente ele consegue ouvir e com uma missão que somente ele pode cumprir. Construíram a casa na árvore dentro do bosque até o Natal ou sua mãe e todos na cidade sofrerão as consequências. gente, eu não sei o que esperar desse livro, óbvio, sou muito curiosa pela sinopse dele, tanto que eu comprei quando tive a primeira oportunidade, eu comprei, mas eu tenho medo, eu juro que eu tenho medo de ler esse livro, meu Deus do céu. Será que esse menino é esquizofrênico e eles descobrem só agora, enfim, que há esquizofrenia dele e é isso? Eu não sei o que pensar dessa história. Enfim, é um belo calabasso, eu estou aqui segurando, ele está pesado, R$25, ele é publicado pela Record. Aqui, ó. Gente, eu adoro essas histórias, mas essa está me deixando com um pouquinho de medo. Acho que se ele fosse mais policial, eu ficava mais à vontade para ler. Tem várias aspas aqui atrás, eu vou ler uma delas para vocês, que é a seguinte, um livro assombroso e emocionante, dominado pela empatia poderosa que faz o trabalho de Shoboski tão especial. John Green, ai meu Deus, autor de A Culpa é das Estrelas. Enfim, se você já leu, já sabe, deixa uma mensagem aqui para mim, hein? Bora para a última caixinha, Brasil? E as minhas duas últimas escolhas no Amazon Prime Day foram Através de Minha Janela e Um Cavaleiro em Moscou. Eu vou começar por Através da Minha Janela, que já virou filme na Netflix, né, gente? Estou vendo aqui, ó, a capa do filme, não vi o filme ainda, nunca li o livro, né? Enfim. E eu paguei R$20,00 nele, ele também é da Intrínseca. A menina Intrínseca, né? Eu fiquei muito curiosa e aproveitei também o bom preço dele, aproveitei que virou um filme na Netflix, mas eu estou um pouco receosa com essa história. Por quê? Aos 18 anos, a vida da Raquel se resume em trabalhar numa lanchonete, sair com seus dois melhores amigos e passar horas na janela do seu quarto observando o vizinho. Um tipo alto, atlético, bonitão, forte e lindo como um deus grego. Ares Hidalgo é o grande amor da vida da Raquel desde que ela era pequena. Porém, eles nunca trocaram uma palavra, gente. Eles nunca se falaram nem oi, o que eu já acho um pouco estranho se ele é o vizinho dela ali, né? Vamos combinar, é estranho, pelo menos um oi e tal. Se ela tem 18 anos e isso acontece desde que ela era criança, um oi pelo menos já tinha rolado, não tinha não, Brasil? Só que esse negócio deles nunca terem se falado vai mudar. Sabe quando? Quando a Raquel descobre que o Ares está usando o wi-fi dela sem ter pedido. E uma noite ela finalmente reúne coragem e vai lá conversar com ele e confrontá-lo, né? Do porquê que ele está usando o wi-fi dela sem nem mesmo pedir. E é aí, amores, que vai começar um jogo de sedução e obsessão completamente arrebatador. E de repente a Raquel vai se ver envolvida com um garoto que era o garoto dos sonhos dela, mas completamente frio e que não demonstra emoções. E ela vai ter que usar ali todo o seu charme e seus feitiços para tentar conquistar esse garoto. Mas até onde será que a Raquel está disposta a ir para conquistar aquilo que ela quer? Então, eu vi muita gente falando bem desse livro, o preço dele estava ótimo, eu comprei. Mas eu tenho umas ressalvas com esse livro já. Porque se é um cara frio que não demonstra emoção que ela vai ter que ficar ali, tacatacatacatacatá para conquistar o cara, eu já ia falar, amor, Raquel, bora para outra amiga? O Tinder aí? Bora, só vamos, porque eu já acho que não vale a pena. Eu já estou julgando e achando que Raquel entrou numa fria. E você, me conta, alguém aí já leu, gente? E como toda edição da Intrística que ganhou uma adaptação, ele obviamente, gente, vem aqui, ó, com a capa do filme, mas temos também a capa original. Olha só, gosto dessa capa, achei interessante. Vou tirar para ver, peraí. Aqui está escrito, será que uma paixão é suficiente para escrever uma história de amor? Ah, eu acho que não. Eu já dou a resposta. Não, não é. Vou mostrar para vocês aqui. A Ariana Godoy, autora do livro, e ele tem 446 páginas. E o meu último livro foi Um Cavalheiro Emboscou, do Amor Tolls. Gente, este livro é um grande sucesso. Ele vendeu mais de 1 milhão de cópias só nos Estados Unidos. Ele ficou quase um ano na lista de bestsellers do New York Times. Então, assim, acho que podemos esperar um livraço. Ai, a capa soft touch. Eu gosto muito de capa soft touch, mas quando a gente está lendo, ele fica tudo com os dedos marcado, né? Nossa, dá uma frisão. Mas aí aqui tem um alto relevo também, que é mais de 1 milhão de exemplares vendidos nos Estados Unidos. É uma edição da Intrística, para variar, né? A gente com a Intrística. Aí, aqui atrás, tem uma aspas do texto, que é se um homem não dominar suas circunstâncias, ele é dominado por elas. Forte, babado, Brasil. Ah, esqueci de falar. Paguei 19 reais. E qual é a história? Alexander Illich Rostov, mais conhecido como O Conde, é um nobre que foi acusado de escrever um poema que vai contra os ideais da Revolução Russa. Ele é, então, condenado à prisão domiciliar no sótão do Hotel Metropol, o lugar associado ao luxo e à sofisticação da antiga aristocracia de Moscou. Mas, graças à personalidade cativante, otimista e um jeito bem cavalheiro, bem gentil de ser, o Conde acaba tirando a situação aí um tanto de letra. E, diante do risco de ser definitivamente esquecido, ele passa, então, a criar laços, né? A criar relações com as pessoas que trabalhavam neste hotel. E com uma perspectiva única de um prisioneiro que está vivendo aí duas realidades distintas, ele apresenta ao leitor a sua sabedoria e sua sensibilidade em aceitar e aprender a se abrir para novos tempos e novas condições. E que todos os percalços jamais conseguirão acabar com a nobreza de um verdadeiro cavalheiro. Gente, eu achei a sinopse, assim, muito emocionante. Eu acho que é um livro que vai fazer a gente chorar muito. Eu nem comecei a ler, mas eu já gosto do Conde, já. Acho que ele vai ser um personagem, assim, muito carismático. Bom, eu mostrei um pouquinho de edição para vocês. Aqui, ó, a capa em soft touch. Deixa eu mostrar melhor. Olha, em preto aqui. Aqui, uma foto do Amor. Estou com uma grande expectativa, viu? Alguém aí já leu? Alguém aproveitou também para comprar ele? Porque ele está R$19, né, gente? Um best-seller desse merece. Bom, Brasil, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, por favor, me deixe um like, gente. Quando vocês deixam um like no vídeo, isso faz com que outras pessoas, com que ele chegue a outras pessoas. Então, me ajuda muito, muito, muito. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. E se você se interessou por qualquer um dos livros que eu mostrei aqui, tem o link da compra da Amazon na descrição do vídeo. Lembrando que vocês não pagam nada mais por isso, mas me ajudam com uma pequena comissão. É isso, Brasil. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo livro.